Bom, a gente segue aqui com o programa para falar agora sobre modernidade, tecnologia, enfim, um evento que foi realizado na semana que passou na região de Londrina e que levou tudo isso para o homem do campo. A chuva não atrapalhou em nada quem já está acostumado a viver no campo sob a influência do clima. São produtores rurais, estudantes e agrônomos do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul que estão na cidade para conhecer as tecnologias que melhoram a produtividade na lavoura. E por falar em água, dá para ver de longe uma das soluções apresentadas para driblar a seca. É um pivô central de irrigação capaz de fazer chover artificialmente em uma área de 13 hectares. Ao todo, são 24 hectares de lavouras vistosas e que enchem os olhos do produtor de expectativa. E uma das novidades está aqui. Alguns equipamentos continuam os mesmos, mas a forma de usar já está diferente. Por exemplo, tem como acompanhar todos os dados de plantio, pulverização e colheita por uma plataforma digital. O produtor, através de um aplicativo, acompanha tudo. A distância, em tempo real e na palma da mão. Com esse drive, ele instala tanto no plantio, na pulverização e na colheita. Onde esse drive vai coletar todas essas informações, transferir para um tablet que está na cabine. E aí o produtor pode acompanhar velocidade de plantio, quantidade de semente que está caindo, vazão do pulverizador. Enfim, todas as informações em tempo real e a distância. Qualquer lugar ele pode acessar essa informação. Num mesmo lugar, dá para conhecer maquinários novos e assistir palestras técnicas. Além disso, é uma oportunidade para fechar negócios. A nossa ideia é que o produtor rural consiga fazer a sua lavoura, trabalhar o seu custo de produção, numa moeda que ele conhece muito bem, que é a sua própria soja ou milho. Ou seja, ele faz o barter, que a gente chama, que é uma troca, onde ele leva seus insumos e consegue travar a sua produção. A rouba do boi fechou a semana em Cascavel a R$ 142,00, em Toledo, R$ 140,00, em Londrina, R$ 143,00. O suíno em Francisco Beltrão, R$ 3,00 o quilo, em Londrina, R$ 3,60,00, em Pato Branco, R$ 3,10,00. O frango em Cascavel, R$ 2,27 o quilo, R$ 2,79 em Jacarezinho, R$ 2,63 em Humuarama. Recado importante para você agora no Taroba Rural sobre saúde. É importante você cuidar da sua saúde e também das pessoas que te rodeiam, da sua família. Porque com certeza é melhor prevenir do que remediar. As imagens que você vê aí é da Acesso Saúde em Cascavel, que fica na Avenida Tancredo Neves, número 870. Acesso Saúde não é plano de saúde, gente, porque não tem mensalidade. Você só paga quando precisa de algum procedimento. Faz a consulta, por exemplo, paga na hora. A hora que você terminar a consulta, paga e vai embora. Você sabe o quanto é importante fazer a prevenção das doenças, né? Se cuidar, não espera ficar doente para procurar acesso à saúde. Se previna, não custa caro, hein? Olha o que eu estou dizendo, não custa caro. O telefone está no seu vídeo, 45 3039 3969. E o celular também você marca a consulta pelo WhatsApp, 45 99852 1819. Está aqui no seu vídeo. Para conhecer um pouco mais sobre Acesso Saúde, olha o VT. Conheça o Acesso Saúde. Uma rede de clínicas com mais de 30 especialidades disponíveis para você. Tudo isso em um só lugar. No Acesso Saúde, não tem taxas e nem mensalidade. E você conta com um valor único e acessível para as consultas nas diferentes especialidades. Você agenda sua consulta ou exame, sem precisar de encaminhamentos. E o melhor, só paga o que usar e quando precisar. Com carinho e dedicação. O atendimento do Acesso Saúde é diferenciado. Agende a sua consulta e comprove. Outro recado importante para você sobre Acesso Saúde é que está selecionando atendente de recepção. Quem tem o interesse, basta entregar o currículo, então, diretamente na Acesso Saúde em Cascavel, na rua Tancredo Neves, na avenida Tancredo Neves, perto da Bigolins. Você já vai ver esse prédio laranja, número 870, em Cascavel, então. Tá bom? No nosso quadro Apoio ao Produtor de hoje, o destaque, o alerta do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, é sobre a importância do Paraná se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação. O ano passado, né, a gente teve a vacinação e esperamos que a última, né, esperamos que já já nós consigamos ter esse título. Por que é que isso é importante? Toda a cadeia produtiva do Estado do Paraná vai ganhar e muito com isso. Olha o que diz sobre esse assunto o presidente do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. É para dar oportunidade ao Paraná, e não só aos produtores de Cascavel também, mas aí existe uma força grande de outras entidades, inclusive da Federação da Agricultura do Paraná também, a FAEP, na busca do Estado livre de aftosa sem vacinação. Para que o Paraná, como ele não é grande, ele é um dos Estados menores, 2% do território nacional, e tem a oportunidade de buscar um mercado diferenciado através desse status. Por isso que nós buscamos que o Paraná precisa sair na frente urgente. Ele é pequeno, tem condição, tem tecnologia, tem animais para isso e pode fazer. Essa é uma grande bandeira que nós fizemos, lutamos e continuamos lutando. Hora dos nossos abraços aqui, hoje eu tenho dois abraços bem especiais para mandar. O professor Darcy é biólogo, sempre acompanha o nosso programa, né? Uma pessoa parceira aí da TV Tarobá, está sempre com a gente quando a gente precisa de um biólogo, um professor, alguém para explicar, e ele é muito didático, né? Um baita professor aí, os alunos gostam muito também do senhor. Darcy, obrigada pelo carinho e continue sempre conosco, tá bom? E a família Frison, pessoal ali da região de Espigão Azul, tem mais, tem gente em Cascavel também, tem o pessoal da família do Frison, mas lá em Quatro Pontes, perto de Rondon, todo mundo ligado também, sempre que podem, no Tarobá Rural. Tudo de bom para vocês. Quer saber agora como você faz para participar, mandar uma fotografia, pedir abraço e tudo mais? 45 991 17 00 28. O telefone está aqui embaixo, 45 991 17 00 28. Manda sua foto, manda foto de alguma coisa legal que tem na sua propriedade, fique à vontade. Vou gostar muito de manter contato com você. E também veja agora as outras formas que você tem para nos seguir, ou então para entrar em contato conosco. O nosso telefone é o 45 3220 1100, o e-mail sirlei arroba tarobá.com.br. Na internet você nos encontra no youtube.com barra tarobarural e no facebook.com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. Ponto final no Tarobá Rural de hoje, que foi produzido da Floricultura Oeste, um lugar que fica às margens da BR-277, na saída para Curitiba. O pessoal que sempre nos recebe aqui, a Rua de Mar está lá trabalhando, dando um grau aí nas plantas. Tem muita gente bacana aqui que nos recebe o seu Antônio e também o Anderson. Obrigada pelo carinho, sempre a disponibilidade de vocês. Um excelente fim de semana a todos, aliás, um excelente domingo, né? E uma excelente semana, muito produtiva, tudo de bom a todos e até domingo que vem. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho